A gente vai monopolizar e vai explodir todos os TPs do mapa. É isso que a gente vai fazer. Não, cara. Não, cara, o TP é a nossa vantagem, caralho. Tem que destruir os TPs que estão próximos da nossa base, pelo menos. Não, velho. Eu tô indo farmar os bagulhos. Eu uso os TPs, velho, pra vir pra base, cara. Se o cara raidar, o cara vai arrumar um jeito, velho. Que? Se o cara for raidar, ele vai arrumar um jeito de vir pra casa. Ah, ele vai construir um TPs dele, gente. Vem lá. Tem pro partido, Brelit. Fala comigo. Não, mas aí a gente faz um pra nós, pô. Mó trampo, mano, isso aqui. Ele nem sabe o que tá falando. Quem não sabe? O... Jig. Ah, até parece, velho. É, tá falando um tanque. Ó, o cara aí. O cara que morre pro Pá de Paradas e outro pro Lelou. Meu Deus, eu tenho nem moral. Eu que solei ele lá e salvei teu cú, doido. Ah, solo. Eu morri duas vezes. Eu tô cansado de solar a lendária, velho, nesse jogo. Não, o Lelou te solo, solo o cara, mano. A gente fica com as bombas, com o build de carga e o mínimo que vocês podem fazer é me salvar quando eu preciso, né? Cara, do skill lá eu não sei se foi a maioria que eu fiz. Mas é eu que fico cancelando a cura pra vocês matarem. Ah, mano. Aqui onde eu tô, aqui eu tenho uma base mochada. Vamos estudar hoje. Não, eu lembro que eu tô ficando escravos, velho, com o build de carga e os caras querem que eu mato todo mundo aí. É foda. Mano, tem 80 bombas, velho. Vamos lá, ô... Vamos naquela base lá do coisa lá, pô. Vou ali e já volto. Ô, lendário. O martelinho, lendário. Vamos pegar o ferreiro de dano, velho. Tá precisando? Vamos lá, cara. Você tá falando uma espada? Essa aqui que eu tô, ó. A gladio? É tipo uma daguinha. Ah, tipo uma daguinha. Onde eu tô aqui? Onde você tá? Quer que eu vou aí? Ah, eu tô sem comida, mano. Não, eu vou roubar do lacai aqui. Pô da puta, né, mano. Não, vai ter que esperar o viadão lá, mano. Não, que eu vou reparar, velho. Se é mesmo. Se o cara tá com o lacai, eu acho que dá pra matar esse corno. Tô indo aí com você, calma aí. Bora lá, bora lá, ô, vai todo. Vem vir na praia, se você consegue seguir a praia. Vou que segue, freg. Vem vir na praia, se você consegue vir. Tem uma pirâmia pra pular nela, é nossa. A cara tá de carga, mano. Vou matar ele. Ah, você se vira aí sozinho? Ah, deixa eu. Ah, é, morreu. Credo. Precisão cair bem, deixa eu ver. Não, mas tá com muita coisa. É, agora é carro. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Ah, tá com dois berserks, cara. Eles não vão deixar eu pegar o ult. Tá na hora de PVP, né? Você vai dar com ele matar ele? Se prepara, guri, rápido, mano. Tô voltando aí, velho. Cuva de Gil, opa. Tem que matar esses atletas. Não tem nada de estamina. Ai, tem que pegar o dano lá, mano. E o escudinho. Pelo menos tem que ter um dos dois lá. Se não tiver, vai ser sacanagem. Eu não vou pro carga, mano. Eu vou só um pouquinho a mais de carga. Porque a coisa não é reseta na base dos caras, velho. É o que nem eu fiz naquela, né? Vou levar um... Um cofre dentro do Lacaio. Dez vezes cinco vai dar... Cinquenta, né? Cinquenta vezes cinco vai dar... Dozentos e cinquenta. Dozentos e cinquenta. Que cem. É, só eu moscando. Você pegou a Draco aqui? Não. Tinha Draco aqui, mano. Tinha noventa Draco. Pegou. Ai, pegaram o Jao também, viado. Aqui, ó. Quarenta e doeu o Draco aqui, ó. Não, tinha noventa. Putz. Essas quarenta dá. Nossa, muito altíssimo e farm. Ai, cara, deixa aqui, ó. Tô vazando. É, fala aí, pô. Cuidado de falar no global, hein? Não fala no global, velho. Tô com uma roupinha de giva agora. Ai, que isso aí. Tô pronto já. Pega aqui, ó. Os bagulho, é. Tô na base, ó. Meu Deus. O altarzão aqui, velho. Exposto. Você tá vendo o... Ó aí, você vê os cofres aí. Ah, pega o cofre final ali, ô. Guri, pega aqui, guri. Dropa, pô, doutor, pô. Aí. Doido, aqui é... O altarzão fica assim mesmo? Enfeite a porta da base? Sim, é isso aí, mano. Ah, eu falei, mano. Em cima seria bem top, porque não ia dar flechada. Mas mesmo assim, ô, Berliche, a bomba pega daqui de baixo lá em cima, entendeu? De qualquer jeito, o cara ia raidar. Se ele ia entrar em raid. Ei, chega aí pra você aprender as coisas aqui, ó. Tem bolha, não? Não sei, não sei se a gente não vai morrer, velho, no PVP. PVPzão, é PVPzão lá, ô, Berliche. É, eu tô, é o Ego 37, pô. Vou chegar lá e lá é o cofre lá já no chão, mano. Nem vou colocar bloco, hein. Bora, 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 bora. É o bagulho do Goblin, hein. Porque tá mais forte de nós, hein, eu, guri. Tu vai ter que defender, mano. Como que eu tô mais forte? Eu tô com o carga. Não, 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 quase. Vai ser bagulho do demônio aí, coisa herada. Cadê a carne do caralho? Eu não comei, viado. Vai, uma mentira. Eu tô com a corinha mais fraca aqui, hein. Quer pegar pra tu isso aqui, ô, Berliche? Eu tenho uma d'água, ó. Eu peguei aqui. Agora, você já foi pro Goblin? Você tá aqui brincando, viado? Já era pra você estar atirando a... Aqui, ó. Eu não sei o lugar daqui, ó, com o nome. O Goblin, cara, é isso. Eu ainda tenho aqui, ó. Rinata, Rinata, mata, mata, mata. Morreu, morreu. Deixa eu pegar. Ah, eu tô fú, viado. Ela vai vir com os caras, mano. Tá com a cara aí, tá com a cara aí. De novo, Renata? Que lixo. Putz, ela vai chamar os caras, essa praga aí. Bora logo. É o Goblin, ó. Ah, tem vinho pro Goblin, viado. Altar telúrgico do Goblin. Goblin, é o único que tá escrito do Goblin. É, pra ver a língua. Goblinóides? Tirar essa mácula aqui, velho. Pera aí que nós já vai. O do lado esquerdo é curral e o do que tá na ponta é a base. Eu vou colocar já os cofres aqui, hein. Beleza? Já vem, já vem. Dá a correr que eu tô meio pesadinho, hein. Meio não, fú pesado. Fazer um saco de dormir aqui. Hã? Cadê vocês, galera? Eu tô aqui no tempo de sete já. Ah, escagou aí. O lacai tá batendo aqui, mano. Cuidado de entrar lá dentro. Aqui, ó. Vai estourar onde? Ó, só aqui, ó. Entido. Estoura aí a porta aqui, ó. Pega, entido. A porta ajuda a acessar a base, velho. Tem muito loot aí. Calma aí, bugou. Deixa eu colocar o... O jarro aqui. Dei ataque, essa pô. Não tava pronta. Eu resetei a build. Se estourar a base, ele cai? Não tem bom pra estourar a cofre, não, mano. Às vezes o cara tem bomba, né? Tá demorando muito pra pôr essas bombas aí, velho. Ó, tu vai apertar lá dentro, ó. Tu vai apertar lá dentro, ó. O cheiro, ó. Vai morrer, ó. Coloca pra atacar ninguém, mano. Coloca pra atacar quem cê manda. É, só quem cê manda. É o teu lakai ou o lendário vai morrer? Tô puxando, velho. Não vem, filho da puta. Aí vem. Não morre essa praga. Vai, velho. Fazendo já vai colocando... Essa guichinha tá com lança da arquia, doido. Sim, é. Eu coloquei nele. É a minha lança. Deixa eu chamar o lakai aqui. Acende lá, acende lá. Deixa eu puxar o lakai. Duas bombas só não vai, velho. Tem que ser cinco bombas aqui. Mais duas vai pegar e encher, pô. Coloca mais. Deixa o fogo queimar. Ó a bomba. Aí, ó. Foi. Nossa, saiu tudo, velho. A bexiga. A salva caiu enchei, a dor. Onde, por favor? Vai matando aí, que eu vou ver os dois. Opa. Fe... Mas é mesmo, mano. T3. T3. Que nojo, cara. Ferreiro. T3. Ah, mano. Que bosta, cara. Sei lá, cara. T3. Tá fraco. Tá fraco. Tô com lixota, mano. Ó, tem uma cura boladona. Eu vou pegar. Mateu não, boy, tô lá. Só lixeira, velho. Nossa, cara com cura das boas aqui, velho. Ó, supremo de usar o venerador. Na rodador aqui, ó. Se eu colocar um T4, um Feitor T4, eu acho que... Não, fica não. Chega não. Não te... Nossa, pera aí. Chega um pinguim, pô. Porque, ó, se eu tirar aí, ó. Ele é quase a metade. Ele é uns 40... Olha lá, ó. Tá vendo? Tá 30%. E mostra. Ó a cura boladona aqui. Tá bom. Oi, né? Vou pegar esses T4 e tem 3 aqui, se foda. Tem que acertar build, velho. E o cofre? Qual que é? Não vira gastar bomba nesse cofre, não. Qual que tá o loot todo, velho? Pô, se eu cair embaixo. Tem bancada embaixo. Não pula ninguém. Vamos estourar esse cofre. Vamos estourar esse cofre. Não tem bomba pra isso, não, viado. Tem 40 bombas, 30 bombas. Ó, tem um gatinho. Isso dá. Tem aqui, ó. O gato todo mexe. 20 bombas. Dá pra estourar esse cofre? É, 22 bombas. Vai explodir o cofre. Deixa eu ver aqui o que que nós tem. Nós tem, nós tem pra explodir. Ó, vou droppando. Quem vai estourar? Mas tem que abrir ali primeiro, velho. O chão. Só posiciona aí. Deixa eu pegar as coisinhas mais ou menos aí. Desbancado. Já tá estourando. Por que que ele luta ali no chão ali? Por que que ele luta ali no chão ali? Acho que agora dá pra escalar ali, ó. Abrir o teto. Tá com o Gil também, né? Tem mais bomba aí, né? Não, duas, duas só. Não, vamos colocar no lado do cofre. Ah, o fogo queimou. Se dando fogo aqui é foda. Pode ir agora. Cadê o... Meu, é dois. É dois cofre. Nossa, deve ter tudo o luxo dos caras aqui, velho. Ó, tem um cara aqui, ó. Ó o tanto de coisa no corpo desse cara aí, velho. Cadê ele? Aham. E, ah, tô subindo. Muita ferramenta aqui, ó. Tem três camas aqui, ó. Nossa, tem mais um andar ali. Nossa, o Lurino bugou. Bora, bora. Coloca as tuas duas bombas aqui, ó, gay. Subi, né? Falei pra você. Tem uns paráculos que você espalhe. Que eu sou o lixo pra fazer. Que é esse. Mano, mas palhaço assim, né? Devia ter tentado um chão de ontem, pelo menos. Dora essa bagaça. Nossa, a gente não vai morrer, velho. A distância. Eu acho que vamos tudo do saldo aí. Foi, um foi. Opa, um foi. Não tinha nada. Ah, não acredito. Não tem cinco. Passou lá um luxo. Vagabundo. É, deu F. Eu tô de carga ou baitolo? Mas tem que ser baitolo mesmo, hein? Dropa aí. Home A. Tá passando home? Eu faço aí. Só lixeira. Nossa. Vai, vai bater nele aí. Vou ver sem lá. Calma. É, é verdade. Que merda, mano. Tá com orb lá. De fogo. Dá pra dar uma daninha a mais? Queimado. Eu vou dar uma esfacada nele. Vai pra nós aí, viado. Vai embora. Ah, é pra ir lá já, então? É. É, vamos com quarenta. Quantos que tá aí? Ó, pegou mais vinte aqui, ó. Então não tem jarro. Eu tenho noventa jarro aqui. Bora. Tem noventa? Me demorou. Eu achei engraçado que os caras não ferrar e dar nós, né, gente? Não ferrar e dar nós hoje, velho. Pois é. Ameaçou, ameaçou e... Ficou nessa. Venga não é assim, mano. Venga e rai ainda só no deus. É verdade? Mas já tem deus e sobra aí, velho. É só os iogos, pô. Mas esses iogos é o UTP. Mas calma, pô, que ainda não é... Como é que é? Eles raidam faltando pouco tempinho assim pra... É nada. É? O quê? Eles esperam o último tempo assim, tipo... Sim. Esperam, pô. É só nojento. Eles esperam todo mundo deslogar, hein? Ah, ele tá esperando deslogar, então ele tá fulido, porque... Não, eles esperam dar, tipo, 30 minutos de raid, 1 minuto, porque com deus é rápido, mano. Entendeu? Pô, mas deus é rápido, né? Cara, ele vai... Ele não vai moscar que nem não moscamos nos outros servidores lá, não, né, mano? Prestar atenção aí, cara. Pô, mas eu não tava, eu não tava, eu não tava online, senão eu tinha visto, cara. Aqui eu fico sempre olhando, eu não sei como ficar aparecendo um mapa, mano. O cara tá simonando. Tem pedra na via, mandando. Tá vendo lá em cima? É... Luxura. Não, não é luxura, é... Ah, vou andando, já o cara falou aí, grosso. De pele, velho. Sumina sangrenta, sumina sangrenta. Vem andando, vem andando. Sentimental, digue, velho. O digue. Eu já tô, mano, acho que eu vou ficar meio extrato. Sumina sangrenta. Aí, ó. Sumina sangrenta. Chegamos, doido. Poxa, não tô vendo base nenhuma. Ixi, marido. O pai aqui tem alho de águia, né, cara? Meu Deus, velho. Aqui, a sumina sangrenta, tá do lado dele, tá? Chegada aí, ó. Toda de T3, velho. É o pai, doido. Eu falei pra você, mano. Então, pé grande aí na tua direita, não sobe aí, não, Berlite. É, não dá pra matar. Colendário. Falando aqui pra ele, sabe onde pega ela? Lá naquela da... Do... Tudo aqui, gay. De ficar pulando. O viável é matar o pé grande, mas é um gay. Vai aparecer, vai aparecer lá pros caras, mano. Qual é o clan aí? Qual é o clan aí? Nossa, esse aqui é gigante, velho. Qual é o clan? Qual é o clan? Eu acho que entra pelas portinhas ali, não é tão grande não, mano. Pelas portinhas, já chega no loot, pô. Whiskey drank. Como que é o nome? Whiskey drank. Nossa, tem até Ferreira batendo aqui, velho. Tá online alguém. Tá todo mundo suscado, pô. Cara, viu o vídeo do Berlite, velho. Encheu de macaco aqui. Os caras saíram até canrinhas escorpionas e logitãs saíram de lá da parte deles. É. Nossa, mas eu tô caindo aqui. É no alto ou não é no baixo? Não sei se a gente começa de cima ou aí de baixo. Eu acho aqui pela... Deixa eu ver. Pela porta aí, né? É, pela porta tem que ser. Ah, não. Aqui é até... Deixa eu ver. Triangular. Vai ter umas duas portas de... Nossa, aqui acho que tinha que vir com mais bomba, hein, velho. Ah, vou voltar. Tem uma dançarina e um TPzinho, viado. Marca aí, marca aí que nós já voltamos aí, pô. Com três bombas. É, a gente pega... Faz o raid de dentro pra fora aqui, viado. Aqui é sucesso. Os caras não estão no Mongol. Tem que sair das bombas lá? Deixa eu ver. Qual que é o Fabi nela? Cuidado. Se furar com isso daí, pelo amor de Deus. Cuidado, é que furou o olho isso daí do neném. Pegar nenhum, mofo. Vamos até aqui bastante até, velho. Fizer um milagre. É, cair nas armadilhas aqui, você toma o porco. Tô cheio de loot aqui, velho. A coisa vai pra água. Tá. Caralho, não vai quebrar a parede se a gente... Ah, quebrou. Tá meio estrociado. Ness. Conseguiram entrar? Foca no... No coisa aí, mano. No cofre que tem a Draco pra gente explodir o resto. Nossa, velho. Vamos morrer. Ai. Essa luva de gel é muito apelona, velho. Tu é doido, é? Bicho, agora bugou. Parece que não desce mais o vigor, viado. Tu é louco? Cara, essas coisas de cipta são muito apelona. Meu Deus. Tem muita coisa, velho. Eu falei, viado. Essa base tem muito luxo. Olha o saco aí pra mim, velho. Tô matando, tô gritando. Olha o armadureiro de nefisa, velho. Ai, vou morrer. Tô no sal. Nossa, tô no sal, velho. Morri. Já põe uma caminha, hein, já. Por morrer, por... Quatro veneno. Meu porra, mano. Ai, uma cai foi. Tem uma cai focada em mim aqui, velho. Pode deixar que eu vou matar com... Cagado, viu? Morrer, viado. Ajuda. Calma, doido. Cai, mais uma cai morta. Cadê o outro? Tem um outro aí na porta de entrada, velho. Aham, eu vou matar ele. O outro faz aí cristal. Vai perder cristal. Eu acho que... Ah, serve pra andar. Eu te vejo, eu te vejo, corre. Meu Deus. Ai, 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 ai. Nossa, quase morri. Nossa, cadê o negócio aqui? Vai adiantando logo lá, ó. Dá pra ir. Peraí, peraí. Tô guardando loot aqui. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. A gente tá com muito loot nesse servidor. Tô até uma pena de perder isso. Dá mesmo. Mano, tem muito mais do que a gente tem lá. No outro lá. Também, velho. Se bobear... Eu vou levar um Nakaia lá pra dar uma opada. Ah, mas você vai invocar? Você não vai... Não, invocar vem muito, mano. Muito fácil. Ah, mas você não vai pegar a marca primeiro? Já tem a marca, já. Ah, tá. Você vai invocar no mesmo lugar. É, só tem lá o nosso... Tem que ir lá. Tá. Eu vou invocar o nível 1. Se você vai matando, eu vou coletando, mano. Vixe, vai botar nível, mano. Vai. Não, nível 1, acho que eles não botam, né? Não, ela tá com efeito, né, velho. Não é o nível. Não é o que vê o babu no mapa. Se você vai matar, hein. Eu acho que eu tô sem cura, hein. Acho não, eu tô sem cura. Esse machado aí com muito estamina, velho. Tá louco. Tem um dano, mas você pular uma machadada, vai tudo estamina. É, é o que tem pra hoje, né, doido? Aí, deixa eu tirar o mapa, mano. Mano, o sul, ele vem muito aqui porque eles que tacam a bomba. Ah, não, mas ajuda a nós matar. Melhor ainda. Oxi, tem uma dançarina nossa aqui fora do... Pra fora, aqui, hein. Faz tempo, faz tempo, hein. É, coloca do lado da outra, lá que... Ela tá muito pra fora. Ah, não, não é nossa, não, cara. Ué. Que veja, rapaziada. Olha, ativou, vamos lá, Will. Tô tirando a macro, Liano. É T1 aqui, é fraquinho. Não, ruim é o SEVzinho. Ah, tem 3 SEV sacrificial no cofre aqui do Paz. Deixa aí, deixa aí, porque se a casa bugar aqui de novo, vou ter que usar isso aí. O mapa de SIP tá da hora, pô. Ô, o SEV não chegou... Não, você tava ajudando a nós, né, SEV? Você fez o cofre ainda, foi? Foi, cara. Tava a P lá. Sem PVP, sem Lab, trazendo o cofre, colocando no chão, não construindo o que deu pra construir. Você não ficou até o final, não, né, que a gente tava pegando o loot pra porra do cara. Não, não, pegou bastante até o final do PVP, eu fiquei. Ah, foi, mano. Os caras trouxeram os loot pra porra pra nós, hein. Ué, cadê esses Zakkai? Vai que não juntou os clãs ainda, hein. Ah, Deus, tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, ó. Zakkai. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá maluco. Peraí, o... Se eu só levar isso aqui e pegar o asso lá, eu quinto o asso, porque são um rapidão. Pô uma cama no chão, eu vim testar essa maldha. Pô uma cama no chão, eu vim testar essa maldha. tá aí cama tá não com um colchão no chão que eu quero testar esse pincel deixa eu fazer um para você virar vento mostra que você sabe o quanto o mouse tem quase meu vamos ver eu preciso pegar a velocidade com esse mouse aqui vai doido ixi é difícil demais desviar a piada é o alt que desvia rapaz não sei hein é o áudio mas é como mudar bora o anteco a rede de vento com o cara que vem é o cara que lancinha lixo é sai fora o cara eu travi tipo não é só essa porra é roubada sai fora ó tipo você trava no chão mano isso aqui tem que ser refaz sua merda apelar o mesmo nossa cara sei lá ai tem queimar aqui deixa eu prender joga não sei e aí e aí eu não consigo não eu simplesmente travei minha estamina zerou já é ó e aí o que que houve essa lança de arpia é muito chato não é chato é uma arma ridícula mano e a nossa lança é nojenta e é muito mais fácil mirar no mouse e teclado do que né o que mirar tudo é mais fácil mas é costume de desviar pegar a mesma velocidade que tinha no controle eu não sei o que é e o e o e o e o e o e o e o tenho vagabundo cara Vou ver, tu tá falando comigo? Aham, eu vou colocar aí agora Mano, com essas caixas não tem uma veia não, senão vai apodrecer uma não Ah, mas vai apodrecer de qualquer jeito, deixa pra você Mãe que eu acho que eu vou... Quem tá atacando o flash envenenado? O teve não mano Alguma coisa hein? Acho que é o áudio de alguém aí, bugou pra essa explosão Tem choque? Fiquei pro bate Tem choque mano Aí ó, tá usando leg switch wheel kiss pela puta Sabia Olha que corno que essa adaga do capeta Tô falando que essa adaga tá... Olha que a adaga ela salienta viado Essa adaga ela tá brava véi Eu vou fazer ela com dano então mano Faz, 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 confia Alguém aí sabe petricho de amado no lendário? Ainda não véi, não aprenderam não É só o... coisa aí Não, só tem o de apetrecho de dano Ah Tá vendo como é que é? E os cara acertam os hits muito fácil no mouse É mais fácil pra mirar Mas não é... pra quem não tem costume é difícil Ah não, o que que cagou em mim aqui? É em mim também É aquele... Bumbalar ali ali ó Ah, eu decidi mais aqui Fazer um... Os arqueiros em cima da base Ô Seth, substitui os tetos em cima da base por aquele que tu falou mano Tá ideia hein? Ô Seth Seth não serve em porra Tá, vai acabar aqui o... O bagulho eu vou aí eu faço Eu tô indo aí rapaziada Meu ovo É, esse machado gasta muito estamina Muito estamina Tem que ser um ou outro Tem que ser um ou outro E aí Será que vai funcionar essa manol que eu falei mano? Você é louco Se funcionar vai ser muito overpower Farmagode Ai Acabou um dia Eu vou chamar aqui, rapaziada, você está pronta. Eu vou chamar aqui. Chamei, chamei. É, você se escapou dessa vez, Char. É difícil rolar, piada. Puto bagulho chato. Passar o dedo no out aqui. Esse que é fácil passar o dedo no out aqui. Prefiro o conforto do controle. Eu coloquei para rolar no Z, cara. Deus é mais. Já acostumei, já. Eu prefiro o conforto do controle, sinto muito. Fica no out, o do out tab. Aí, quantas vezes que eu vou dar o out tab, eu vou lá. Vou ativar o out sem nada. Bora lá para a invocação agora, Belit. Tô indo já. Conseguiu, né? Ativar o negócio e pegar os itens? Ah é, tem que ativar os bagulho aqui, Belit. Esqueci, porra. Não, você ativa aí, quando vocês vão voltar. Se vocês voltar de boa. Vou voltar, então nós ativos. Foda. Eles não vem. Foda, foda aí. Vem, tão falando no chat. Oxe, tem um saquinho aqui, Belit. Tinha cara aqui, hein, mano. Aham. Ele deve estar por perto, hein. Ó o saquinho aqui no chão, no meio, ó. Tem cara por aqui, hein, viado. Fica meio esperto. Vamos ver ali na... Na torada ali, ó. Guerreiro é Erzir lixo. Bora, bora, bora para cá. Acho que ele deve estar por aqui, esse gay. Ó o cara invocando lá, ó, Belit. No meio, no meio, no central. Pera aí, mata... Mata os bichos que foram atrás da gente, hein, mano. Vamos solar esse vagabundo, velho. Tem cara aí? Tem cara aqui nos macabros, gurizada. Mano, aprende de mordida. Dá um dano da porra, cara. Tem que ver no macabro aí? Não tem, velho. É, desativado. Nossa, tem uma negada ali, Belit. Hã? Arrenca aqui, mano. E agora? Bora, bora, bora. Ativa lá, ativa lá o portal. Ativa o portal que eu vou também. Vambora. Se foda, agora foi. Pode ir, vocês estão. Olha o vibe saco, cara. Sharp, Sharp é o nome do cara. Nossa, tem uma... Sharp? É. Ah, esses caras aí são soladores bonitos. Dá TP pro... Tá me dando auge aí, ô arrombado, hein? Hein? Ah, o Sharp chama o Belit de hack, velho. Ele vai mandar hack aí no Sharp. Vai, se foda. E, já foi pro saco, já. Tem um aqui, Belit, ó. Teladinha. Ai, tão matando telado, velho. Mata esses caras, mata esses caras. Tô, tô, tô. Tô matando um, né? Dá TP diabrado. Tô. 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 Mano, como que pega a orbe aqui? Tem como comprar também? Lá no meio lá? Rapaziada... Oi Tem como comprar a orbe aqui no Cipsa? Lá no meio lá, né? Formar tudo... Não, todos os... Todos os lugares que você for tem como comprar... Tem como comprar lacaio, viu? Todos os lugares que tem... Não, orbe... Orbe, eu falo, orbe de... Ah... Orbe, aquele orbe de vidro... A gás... A gás... Um monte de garrinha aí, velho Hum... Nossa, tem 1800 de... Nossa, coisa fora aqui, velho Ah, velho, olha esse lacaio, que bom, velho Morreu Bora, bora invocar O que foi esse aí, mano? Ah, o peladinho aqui escoltou pra puxar o lacaio, ó lá, ó Os dois peladinhos, ó Ah, deixa eles... Ah, eles vão vazar Tá, eu voquei aqui, ó, Berrelite, bora Tô aí Você vai contar lá no... Eu tô aqui aí Os malditos lá, cara Não é que não, então Não, não é Aqui é tipo... Nossa, velho... Oh, matou eu de carga, viado O que que é isso? Matei Mas é uma lixeira, até o meu último não era, viado Não pode teleportar juntos, viado Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Berrelite quer atacar esse viado? Não, eu não Pode atacar, pô Pode bom Vai deixar eu ter essa alma? Pode, pode atacar, cheio Ai, mano Se você errar que nem eu errei lá, não, não Ah, se você errar eu vou dar risada, velho Uma vez lá que eu ataquei o... Eu vou mandar tomar no cu Eu só quero saber onde que bate, botão direito ou esquerdo no mouse É com... É com F, viado, que bate Ah, tá Vou nem bater, mano Desano, cara É o botão... É o botão de bater É o botão de bater É a esquerda de baixo Ah, sim, clica os dois Sim É, vai clicar no meu retorno Oh, tem, tem... Oh, tem inimigo aqui no TP, viado Tem aí, quer que voe? Aham Onde? Putz, viado Tô com dois, três aqui, ó Tão tudo aqui no TP da base Que que é isso, cara? Qual TP, eu berito? Tem três, mano Tem três TP da base aqui, ó Aham Morreu? Não Corre, corre Tem pirâmide aqui no celular Você tá cambujando, mano Ele estourou Eles estouraram algum TP Vou parar o registro Tá aqui fora, Berrelite? Tô, tô Narenito É três, mano É três, mano Ai, como que eles deram TP? Narenito? Qual TP, vei? Aquele Narenito que tem um cofre em cima Perto da base aqui Na montanha Ah, é o... Ele quer montar Trabuco aí, certeza É o farm, é farm, rapaziada É farm, vale o farm Tô ligado Tô ligado Mas os cara vai tá lá, ué Nossa, que lixeira Mataram o meu bichinho, cara É? É na farm que tal, ou Berrelite? É farm É, naquela base lá que tem um cofre em cima Um já vai pro saco Um já vai pro saco preto Corre não Eles tão tudo com build PVP aí, hein? Cambujana, velho O Cambujana Tem um aqui, ó É, esse aí tá quase morrendo Não vai... Não vai cuidar pra ele sozinho, né? Coloca uma lixeira Ai Vai morrer de queda aí Morreu Vagabundo Cadê o outro? Ó, os outros são ali em cima, hein? Ali em cima Eu sei Tão aqui em cima, aqui no arenito Eles vão deixar subir agora O que você vai arrumar aqui então, doidão? Não, tô tudo de anaguinha Tô tudo de anaguinha Tô tudo de anaguinha Eu dei F no cofre, vou ficar tranquilo Nossa, mais um hit Olha ele aí Morreu Fica destruindo o ar, velho Deixa eu pegar o loot aí, mano Eu tava tudo de anaguinha, caralho Ó a grade da Ford vazio, velho lá, cara Tem aquele outro correndo aqui na frente, ó Tem um outro aqui, ó Correu aqui na frente aqui, Berrelite Só mata, velho Até com o Lakaia, safado, mano Matava ele e o Lakaia agora Aqui que você levava, não consegue puxar, mano O cara levou dano pra caralho de queda, velho Tá meiazão Tem que ficar por dentro, né? Colocou no cofre aí, né, Lili? Eu pego ali e já mato Vou pegar umas armas aqui no cofre aí, então Aonde botaram o loot? Correndo, tá correndo, tá correndo Aqui na areia, aqui na areia, aqui na areia Acho que vai querer entrar na base dele Ah não, você colocou no cofre aí embaixo Entrou na água, entrou na água, gurizada Pera que ele tem aquela arma em água Passou um arenito enorme Ah, aqui, ó Achei Achei já Tá aqui na água comigo, velho Eu não tenho arma pra água, velho Tá na água, tá na água aqui, ó Correndo, ó Ah, vou matar esse Lakaia ali Ó, tem um peladinho aqui, cuidado, hein É eles, é eles aqui, ó É eles procurando o corpo Os otários aqui, ó Vem aqui, é aqui, ó Cês não tem arma de água? Não Não Pode ser arrombado aí, velho Quarta de peça aqui, pô Nossa, o cara tá lagado, hein, amigo Porra, tem três caras em cima deles Estou vendo aqui, né Olha, olha Olha o cara, velho Olha o cara Indo sozinho, olha Caralho, o lendário tá full maco É, eu vou atirar na base Bora todo mundo aqui, vambora Acaba todo mundo aí, velho Vai, vai, bora Tem um poucozão coitoso aqui Ai, ai Não ficou Batei pro aqui, batei pro aqui Batei pro aqui, batei pro aqui Sai fora que eu vou É, batei Calma aí, calma aí, seus poros Sai, desgraçado Ah, velho Volta, viado, volta, viado Ah, quer voltar, ó Bugou, viado Foi mal Pula que ele vai vo... Vai voando, cara Vai voando, cara Eu pensei que ele ia tirar o elevador Eu dei um pulão ali Ah, vou botar o elevador em cima agora É, porque não dava... Pula dele quando eu estiver andando Você vê que da hora É muito bugado esse jogo, velho Eu amo esse jogo, olha isso Jack ou... Tchau Que que foi isso, viado Vim lançar com água, velho Voou, velho Foi relite Vai voar pro outro canto Coloca, né, no Lakai... Tem um... Que carrega as coisas aí Como que é o nome dele? Nooo... Parabéns, Andário Parabéns Eu ia brigar Ele falou que ia matar Ele falou que ia matar pra mim Ó, ó, tem um cara aqui, rapaziada Aonde? Traz dele aqui, mano Esse do santuário mesmo é legal, velho Aqui não tem medo do Gremins O Gremins O Gremins É o Lakai, eu vou ver se eu matou ele Vamo ver pra onde que ele tá indo Vamo conseguir ver Não, o Lakai dele é parado ali na praia Tem um Lakai aqui É dele ou é teu? Deve ser dele, mata aí É Vamo matar, vamo matar O Janus É É dele, é dele, é dele Quer que eu mato com as águia aqui? Vem em casa, vem ali, gente Vamo matar Ih, do PP, nossa Ah, da puta, velho Ah, a base dele é aqui, cara Último respiro ativou Ah, a base deles é aqui, então Ó, cheio de bancada lá dentro, Belit Olha, cara, enorme, enorme a base Ah, coloca a DLC do bazar O DLC do bazar, hein, mano Não tem tempo essa lixeira, velho Mano, ele tá com o último suspiro Ah, aqui na água, aqui, ó Nossa, ele tá com 10 de vida, cara Afunda 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 O O cara O cara tá com 18 de vida dentro da água, velho Mata ele, lixeira Tô atrás dele, aqui Tá nadando pra caralho Ele me bateu, só que eu Ele me bateu, só que eu Ele me bateu, só que eu Segura a chiste pra nadar mais rápido Ó lá, caí dele aqui, ó Que nós não brinca em ter isso não, rapaz Ó o sapinho, ó o sapinho Ó o sapinho Ó o viado Ó o viado Matei, matei, matei Matei, matei Matou? Aham Bata na água, lá, caí dele aí, benelete Peguei o loot, peguei o loot Tô com sobrecarga, peraí Ele tá fazendo DG, mano Nossa, um tetro pra caralho Ó, e você vai cair batendo na água aqui? Que porra é essa? Caralho, rapaziada Eu peguei um tetro pra um caralho, velho Quanto? Mano, peguei 300 minérios, velho Caralho Ô, pra achar a base deles? É, a chama, a chama Vamos subir nesse elevador ou tá com trepe? Ah, ele tá com trepe? Não sabe, né Melhor assim Cai, bate na água, viado Bate, velho Ó, 300, 300 Nossa, peguei, peguei, peguei Nossa, farmamos fino aqui, cara Mano, tô pesado, peraí Tem que jogar forças armaduras Tem que colocar os 600 ancestros, minérios de ancestros Meu Deus Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Matou fute O que que nem ia? Os caras, os caras fazem mais PVP de chat do que PVP normal É, então O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ô, destruíram a roda da dor, mano Tem um TP aqui, velho TP de quem? Whisky Drunk Vamos quebrar essa porra pra nós dando os TP nos DP daí pra ver, mano Vai ser bomba, mano Vai ser bomba, mano Que pode dar TP numa... Tamo sem bomba, tamo sem bomba É, eu acho que a gente não vai achar PP, rapaziada Volou, 40, 40, não vai achar Então, mas esses 40, 40, tudo dentro da base, velho Mano, que que é esse quadradão gigante aqui, velho? Meu Deus Cadê? Eu tô... Tá aberto lá, hein? Tá dando raid aí, parece, cara Que que é isso, velho? Tá aberto lá, mano Tem gente lá, tem gente na porta Tem gente lá, tem gente lá, viado Tem, 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 tem Gruda, gruda, muita gente, muita gente, muita gente Tão raidando ali Tão raidando, viado Ó, tem aqui, ó, bit, bit aqui, ó Vai, vai, gruda, gruda, gruda Vai correr, vai correr Já foi uma? Ai, caralho Já foi outra? É, morreu, morreu, morreu Tem cara aqui, hein Debits é o nome Nossa, loot pra porra, rapaziada Leva, 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 leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva Leva, leva Ah, tivesse, bagulho quebra esse quadradão Dá pra subir, dá pra subir, viado Ah, o cara puxou o corpo dele, filho Puxou? Uhum Puxou, puxou o corpo dele Pregou, viado Falei pra dar F, já tá bem Não tem como, viado Eu ficaria pesado, tem três caras dentro Os cara, os cara te dá couve, viado Pega a bomba na base Não tá, viu? Os cara tava uns três dentro da base, já Todo mundo dentro da base Só eu, só, aqui embaixo Vai colocando daqui da ponta mesmo, acho que já dá Podia puxar a cor De longe Isso aqui é a primeira filha, isso já ali Aí, peguei a metade aí do pinch Pega, peguei, dividi Caraca armadura pesada, velho Já dividi, pega isso aí Pega tudo isso aí Aí, ó Quebrou a fileira Nossa, que abriu lá em cima, pesado Já vou escalar Vamos subir, vamos subir, vamos subir É, ele vai consertar aqui Ah, não consigo escalar, mano Tá muito... Deixa eu ver se eu consigo subir, cara Já vai entrando, já vai entrando O cara tá desesperado, rapaziada Nossa, fodeu O que que tem aí, gurizada Ô cara aí, ô cara aí Ô cara aí Abreu a porta Me trancou, velho Filho de uma égua Ah... Mata ele, mata ele Calma aí, calma, calma Calma, calma Me trancou, velho Quem que é esse aqui atrás de mim? Eu não acredito, cara Eu tô estourando aqui embaixo, ô guri Estoura isso aí, viado Pera aí, deixa eu subir aqui, viado Você quebrou a porta aqui? Ah, namorado, velho Não sei como jogar aqui, ô Cara aqui, aham Nossa, quebrou tudo, quebrou tudo, quebrou tudo Vai por aí mesmo, rapaziada? Vamos lá em cima, vamos lá em cima Estoura em cima, estoura em cima Eu tô preso Não, estoura aí que eu vou estourar aqui Eu vou liberar o... É, vai e se mata, não se mata, Belit Vai esse bicho Vamos estourar dois lugares diferentes Que aí fica... O cara fica perdido Estoura em cima, em cima não tem como que é Não tem como reparar, tem? É Ficou muita bomba aí, ó A gente tá reparando Tá reparando Não, ele tá reparando aqui, ó Vai estourar lá embaixo, ó Vai estourar lá embaixo Nossa, corre Cuidado que você corre A gente tá lá embaixo aí, pois é Cuidado, ó Quebrou, quebrou, quebrou Ficou mais bomba não Ai, isso Ai... Boa Corri muito, Kevin Nossa, quase morreu Abriu um rombo aqui em cima também Eu vou morrer com as bombas Onde que eu caí aqui, caralho? Não vai ter bomba quebrar tudo, cara Vai sobrar hoje Acho que tem Cadê aí, Jato? Porque acabou, velho Tem mais bomba aqui embaixo, velho Mais bomba aqui embaixo quebra tudo, hein, mano É, já tá chegando no... Acabou ali embaixo? Então vou aí É que tá um rombo já, mano No meio da base Mano, aqui deve tá quase quebrando só É, mano Quebra aí, aqui Acaba de quebrar esse aí Calma aí Embaixo daí já é a base dele É, as bombas tá acabando já Ele também tá acabando Ah, eu morri Morri Nossa, quase que eu fui O Akai me salvou, velho O Que foi Tinha que alguém na base buscar mais bomba, velho Acho que tem mais... Eu vou lá, vou se matar Vou se matar, lá tem mais 60 drafos Dá pra abrir um buraco Vou se matar ali, mano Pega meu loot Eu vou descer lá Vamo descer lá, mano Ô, 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 ô guri Não precisa reparar aí, não Vamo descer lá embaixo E se mata bem a dos caras Vou pular aqui, ó Tem certeza que ele não consegue colocar blood Tá na parte dos Coises ali, velho Pai morri de queda, mano. Agora você ia morrer. Nossa. Quem que esse cara aqui? Eu. Tá. Putz, eu vou morrer mesmo, mano. Eu morri. Vou te matar aqui atrás. Eu tenho a honra. Tá na onde a explosiva? Vou ao lado do carpinteiro. Deixa a base renderizar essa porra. Tá nomeado aí os baús de... Eu tô realmente segurando um item. Ó, aqui já dá na base. Aqui já dá na base onde é que eu tô, ó. É parede aqui, ó. Cheio de lacai, velho. Olha aqui, olha aqui. Olha bugado aqui pra tu ver. Viado, na carpintaria não tem... Tu fecha. Não é na carpintaria, velho. É... Não. Ah, tem um aqui no meio aqui, ó. Explode a bomba. Comba, coma, coma. Comba ali embaixo. Comba, coma. Olha lá, cai velho. Quebrou. Não cai em cima. Tô falando, cara. A gente não cai. Calma, 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 calma. A gente não cai, viado. A gente não cai, viado. A gente não cai, viado. A gente não quebrou não. Quebrou não. Quebrou do lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sai da frente aí, ô... Agora vai quebrar. Prepara. Tem muita flecha. Poco vale, viado. O cara já puxou o corpo, mano. Olha lá, ele morrendo lá. Cá, cá, cá. Tô jogando flecha, tô jogando flecha. Calma, 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 calma. Quebrou, tá? Quebrou, rapaziada. Quebrou, quebrou, quebrou. Vamos entrar, vamos entrar. Ó moleque. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá de carga. Cuidado, eu acho, hein. Morreu, morreu. Já era, já era, já era. Deixa eu tirar, ó. Deixa eu tirar. Não, 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 não. Tirei o fogo. Não, eu tô de o quê? Joga uma venenada aí, viu? Joga uma venenada aí, viado. Joga uma venenada aí, viado. Já era, morreu. Joga uma venenada pra tirar esse fogo? Joga uma venenada pra tirar esse fogo? Não, 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 cara. Para de tacar a flecha aí, né? Tem que subir aí. Não é nóis que tá atacando flecha não. Tá atacando bomba aí. Pera, isso aí não tem como tirar, viu? Antigamente tinha, viado. Antigamente tinha, viado. Tem cofre aqui. Ó o cara descendo, ó o cara descendo. O cara descendo de carga, rapaz, ó. Vai atrás do luxo dele ali, ó. Tomou uma? É. Olha os caras com um rofito, velho. Quatro cofres aqui, velho. Vamos estourar tudo? Joga bomba no meio, será que dá, mano? Que tempo? As flechas com as flechas daqui a praia. Ah, tá passando praia. Bora, 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 bora. Vai sair. Ó, esse bicho tá bugado, velho. Tá bugado. Não consegui, mano. Esse rapaz é imediato. Ih, mano. Esqueceu de trazer o bicho, eu acho, hein. Não, tá comigo aqui, tá comigo. Ah, ele fechou em cima. 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 Ai, morri. Morri. Não, claro. Mas esse bicho não morre, cara. Olha isso. Ele tá bugadão, velho. Toma cura, toma cura. Vamos estourar esse... Vamos estourar esse... Esse copo na flecha, bora? Ó, tem cara aqui em cima aqui, ó. Cara aqui em cima aqui, ó. Tem mais nada que não, viado. Ih, alguém pegou então. Ah, ele puxou o corpo, já. Ah, ele puxou, né. Fazendo, vamos estourar esse... Esse copo na flecha, bora? Bora, bora fazer. Deixa eu chapar de bomba aí. Deixa eu chapar de bomba aí nesse copo. Eu acho que não tem nada no copo. Quebra o telhado que tu vai dar direto e vamos bancar. Vamos quebrar o telhado? Minha... Primeira entrar na desbancada, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos ali na onde? Ali no meio, ali, ó. No meio? Ali, ó. Vai, vai, vai. Bomba aí, então. Vai, vai. Ó, vou dropar a flecha, vai querer? Não, não. Deixa o cara aí. Ó, já caiu o loot. Ah, muito mel, vai se fuder. Nossa, já entrou. Peguei muito mel. Ah, peguei muita coisa. Peguei muita coisa, véi. Olha aqui, ó. Nossa aqui no chão aí, ó, pisado. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Não tem nada aqui não. Aí, ó, perto do vakai ali, ó. Eu tô com sobrecarga, cuidado. Ah, o cara retirou tudo, véi. O cara retirou tudo. Ele deu, 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 deu. Caiu o servidor, apesar. Caiu o servidor. Caiu o servidor. Caiu o servidor. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Saiu mesmo. Ó, tem um tal de bit morto aqui, ó, no TP. Não, pô, ele puxa o corpo pra cá, viado. Alguém derrubou o servidor, mano. Eita do... Ai, ai. É bom acusar eu de derrubar o servidor. Raidando. Bande lixo. Eu tentar entrar pelo IP aqui, né? A gente não perdeu isso e a gente tá aí, né, cara? Ah, mas o hack também consegue vaipar na sua base se ele tiver dentro agora. Não há IP, tá zero pessoa. Entra, vai entrar. Carregou o meu já. Entrei. Cuidado com o cara aí, Victor. Olha, olha o loot dele. Ele tá perto da bancada. Tá matando o giro. De cima. Entrei também, mas... Sobe nos tetos, sobe nos tetos, rápido. Ah, sai de perto da cama. 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 Sai de perto da cama, meu. Tem uma tal AK aqui, pera aí. Deu. 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 Coca do bocobinho, viado. Vieira de Marlonado. Mano, não estoura. Cam... Ai, estourou. Como o... O corpo dele tava aqui, ó. Ah, pare de debrair Jean a tal mam. Ai, tirou loot todo cara. Justa porra. Ai não, derrotou o loot em quem ainda. Nice, nice, nice. Ficou loot, ficou loot. Vai, cair que usurou. Vamos instability para o baú. Cadê o baú, viado? Procure a gente. Mas choca o meio, velho. Acho barato. Não tem nem parece, vou mostrar a copa Mas ainda tempo mano, eu acho que é Sai daí, aqui ele tá de preto Ó, tem a armadura aqui Você tá sentindo, viado Vambora, vambora Vai Eu vou colocando bomba lá embaixo É, cuidado aí Não, 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 vai matar a minha Meu Deus Nossa, ficou de mal, não bota a bomba Vem pra trás aqui Tem um monte de bicho aqui Não tem como, calmo, calmo, calmo Ah, vou botar tudo na minha tela Vai, vai, vai Vem mais pra trás aqui ó No meio dos dois copos, vai chorar os dois Subiu, subiu? Não, não bota bomba Pra ajudar velho Vai me matar velho Pô, vou tomar a cura aqui E vou subir velho Calma, calma, calma Não tô tomando dano não Daqui onde eu tô, vem aqui onde eu tô Não tô tomando dano Vem aqui, viado Não tem como eu subir Ô, viado Vai, não tem 10 minutinhos Mano, me enrola Eu sei, viado, mano Não tem o que eu fazer, cara Não tem como eu subir o fogo, viado Calma Calma, guri Calma, guri Não, guri não Adianta apressar o fogo Não vai ser apressado ali não, viado Ah, é que você tá aí embaixo Pra mim você tá do lado, viado Sim, caralho É Pode subir agora Ah, eu tô aqui dentro aqui, ó Onde? Dentro da porta aqui, ó Subiu? Vai, pode botar a bomba Vem aqui comigo aqui, ó Vem aqui comigo Aí, vai colocando a bomba Não toma dano daqui Aqui dentro aqui, ó Vai, vai, vai aí Que vai estar tumbando aqui Não tem como vai dar tempo Tá do 9 minutos Bora, caralho Vai de novo, vai de novo Vai de novo Tá ou não, cara Caiu Caiu não, viado Ah, não tá Tá ficando sério Vai, vai, vai Combo ali, combo ali Combo ali Combo ali Vai tá no copo, viado Ah, vai, vai, vai Vai, vai, vai Certo, vai, vai nos copos, rapaziada Os copos atrás vai ter loot, velho Então levou pra nada Vai tá no copo, loot, viado Seis minutos, velho Dá tempo Dá tempo Dá tempo ainda Dá tempo Coloca a bomba no copo, viado Acabou Quando o flash, viado? Dá pra você inventar aí Alguém vai morrer, cara Nossa, vai morrer o Não sei, velho ainda acabou Peguei muito loot Peguei muito loot Peguei muito loot do cara Nossa, não sei tempo de caralho Pegou? Peguei quinhentas draco Do cara Quinhentas draco Seiscento que pariu Seiscento não? Dá pra mim que eu dou de carga Dá pra mim que eu dou de carga Ó, que é nakao lendário, porra Vai, vamo cobrar Vamo cobrar cofre Escuta, bota draco lá Bota draco lá Não, não, não Calma aí, eu volto Não, não, não Caralho, bota draco lá Vamo morar Pera, pera, pera Dá mais Super Não vai dar tempo de gravitar não, cara Cinco minutos Não tem importância Vai, vai botar Flash, flash, flash Só a flash no raio, isso Bob Só a flash no raio Joguei já lá embaixo Vou, vou, vou Já falo Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou Opa, tem loot aqui, tem loot aqui Passe tirando, passe tirando Ah, eu vou pegar Olha o sacão aqui, ó Porra, morri Morri muito Morri não, guiado Morri muito Ah, o último suspiro salva demais, mano O último suspiro salva demais Você fica com a vida infinita Pega o saco aqui, guiado Pega o saco aqui, guiado Ah, perfeito Olha o sacão lá no meio Sacão lá no meio, ó Deixa eu jogar a cura porcaria Deixa eu jogar a cura porcaria Olha o sacão lá Olha esse aí, mano Que eu vou levar no copo lá o resto Olha o sacão lá, gurizada Olha o sacão ali Eu sei, ali não tem nada Pomeu Nem vi Ali não tem nada Ali não tinha agora Nossa, tinha muita ferramenta de ancestro Passei de levo, velho Passei de levo Ah, boa Daí, deixa eu levar lá Eu vou levar esse Aí eu bucei esse Aqui, pra cá Comba, comba Três minutos, três minutos Ah, então eu vou combar Vou combar Não, 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 não Acho que não dava É pra ali onde eu fui Não onde Comba, comba, viado Ah, não vai dar, não, viado Não tá dana, mano Ah, não vai dar tempo, não Não vai dar tempo, eu acho Pera, pera Aí quebrou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lá, alguém vê o loot Tô indo, tô indo, tô indo 30 segundos, tá? Ó, tô cheio, tô cheio, tô cheio Alguém passando Tô cheio Nossa, muito lá, cai, tá? Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Bota a mina, bota a mina, bota a mina Bota a mina, bota a mina Bota a grapa, bota a grapa Bota a grapa, bota a grapa 59 segundos Vai, 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 vai Que não tem coda Nem a mina mesmo, tá porra Ai, não vai dar 59, vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim Vai dar sim, vai dar sim, porque é Bota a grapa, bota a grapa Já era, já era, já era 59, 59 Deu a hora, deu a hora Deu? Mas daqui abriu no bloco ainda Ficou um ban aí 59, pô Tem braço Ninguém tem martelo aqui, não? Acabou minhas bombas 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 Me dá cura, me dá cura alguém Tô sem cura Eu tô pesado velho Alguém tem a daga aí cara Pra mim andar com a daga Aqui, toma aqui, toma aqui Deixa eu dar frechada Eu tô aqui fora, eu tô aqui fora Sai, eu dei frechada Ai, vai matar eu, vai matar eu Ai, vai matar eu Tropa a daga, tropa a daga Tropa a daga, tropa a daga Não tem como fugir não Deixa eu ver se eu tô aqui, toma aqui Deixa eu ver se eu tô aqui, toma aqui Pera aí, ó Atropelha a daga Mais um, mais um cara, dois caras, dois caras, rapaz, cara. Dá cura, dá cura, dá cura. Aqui ó, cura aí. Alguém pegou cofre? Você deu uma caia de bancada aqui, véi. Alguém pegou cofre, bizarro? Dá cofre em mim, dá cofre em mim, rapaz. Vai pra lá, lindário, vai pra lá, lindário. Vai lá, tá segurando o cara, né? Tá segurando os caras, vai lá. Esquece os caras na cofre em mim aqui, cara. Ih, porra. Eu tô escavando na muralha, no portão que a gente subiu. Vai lá, portão principal, portão principal. Volta, volta, o cofre tá pra trás, o cofre tá pra trás. Pra trás, pra trás. O cofre tá aqui, ó. Sobe esse portão aí, ó. Mano, aí eu moro sozinho quanto o cara, viado. Eu tô com o calute. Mano, você não pôde, você não pôde. Volta doido. Meu Deus, vai guardar esse loot arrombado. Vem com nós. Mano, eu tô com o cofre lá, cai aqui, mano. Vai, Vitor, vai, vai. Pera aí, eu tenho que pegar essa mina pra subir aqui. Fica aí, moe, sozinho. É o hard do ano, mano. Mano, segura o cara aí, velho. Tô com quase 600 ancestros aqui, velho. Tem um cara aí, tem um cara aí, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. O cofre tá ali na esquerda ali, ó. Caralho, mas jogou muito loot, cara. Tem um cofre não vai dar, não. Tem um cofre não vai dar, não. Tem um cofre no meio, pô. Calma, calma, só descarregar aqui. Boa, cara. Vem, vem, volta, volta. Coloca outro cofre aí. Tô indo, tô indo. Ué, por que eu não tenho carga ainda? Me dá chute, me dá chute. Ah, não, foi, foi, foi. Tô voltando. Botaram tudo, botaram tudo. Muito loot, mano. Tudo, 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 tudo mesmo. Tudo, tudo, tem que blocar aí, mano. Vou com muita rapaziada aí, vou com muita rapaziada. O Guri tá aqui, bora, guri, bora, bora, bora. Ah, viado, achei que era ele que pegou o loot do oito. Tem que blocar, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou, eu vou, eu vou. Relaxa, pô, relaxa, pô. Cadê eles, cadê eles? Aqui, desce, desce, pra pegar um. Calma, calma, caralho. Acordaram o loot? Tem dois contra não, e eu? Acordaram o baiter, mano. Coi, 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 coi. Vamos nele, vamos no que tá miado, vamos no que tá... Ah, já era, estamos fudidos agora. Com certeza. Se ele fugir, eu dou uma flechada. Ah, eu tô miado, velho, tô miado. Ah, com bem. Morri, morri, morri. Filha da puta, moço, que me matou, cara. Porra, velho. Pegue ele sozinho, cara. Me fala uma coisa, vocês tão dentro das muralhas? Dentro das muralhas, mano. O cara levou embora. Levou não, eu peguei. Ah, pegou a dele? Eu peguei a do berreli? Ah, eu peguei a do berreli e tinha a dele lá. Ah, não, 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 o cara que fugiu levou a do morto. É, foi. Porra. É skin que deixa pelado agora. Que é bem pequena, entendeu? Parece que ele tá pelado. É, parece que ele tá pelado. Cês sabe que o TP é aqui do lado aqui, né, no auditor, né? Doi, pra comemorar... Eu vou jogar esse mel aqui tudo fora, velho. Vou chamar essa lixeira aqui. Mano, sumoraram magia de zumbi aqui, cara. Falei elite, velho. Falei elite. Falei elite. Ah, no meio do raid, ele sumoram a magia toda da atora. O que que porra é aquilo, velho? Ah, da mãe rubra, eu acho que é, né? Maior, strong, light. Tô louco. É, não, aqui é diferente. Não é mãe rubra. Daron é ancestro. Aqui em inglês é o Daron, cara. Por que quem é o Daron em inglês, cara? O Daron é meu ovo. É o ancestro. Eu jogo essas coisas aqui fora, mano. Plantinha do deserto, velho. Aí cê vai fazer pintura. Que isso, velho? Parece que o TP da base tá sumindo, viado. Esses caras... Porque eles correram com o loot de nós já. Eu e o Guri raidamos uma base deles uma vez. Eu vou jogar nesses CP aqui... Esses KOF aqui da praia, mano. Pra depois organizar. Para, seus vagabundos. Não, para organizar, viado. Só puxar logo o fundo. Tô retardado aqui. O que 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 tão fazendo? Mano, a poção começou a cair raio. O que 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 tá acontecendo aqui? Tem uma poção que sumou na raio? Pô, é essa? Ó o cara aqui, viado. Pit tá aqui? Tá aqui? Tô atrás dele. Cima da pedra. Tá tudo bugado pra mim. Pra direita. Eu achei que ia dar muito trabalho, mano. Depois que abriu... Foi o GV. Mano, a cara na OBS, velho. Touchback, touchback. Tô montado aqui, velho. Manda a galinha, viado. Manda a galinha. Ah, mano. O outro cofre devia ter loot também. Com certeza. Será que eles vai fechar isso aí? Amanhã? Meu Deus. Jogaram o símbolo de showtube fora aqui, velho. Ó, viado. Ó, viado. Foi embora lá. Ó, rapaziada. Vocês jogaram fora, velho. Ai, sacanagem. Não precisa fazer o andar. Olha o registro aí, mano. O andar é retardado, velho. Porra. Que foda. Que viadagem, velho. Pra que jogar o banco em fora? Vou colocar na base, porra. Não, na base não. Pelo amor de Deus também, né? Vem, velho. Te colocamos no... Nos TP, nos bagulho. Ai, gay. Opa, é bom de lancer, viu, né? Night. Que viado que você vai jogar no Orbe, velho. Não jogou não, mentiroso. Vai matar o cara só na Orbe, velho. Aqui, aqui, ó. Cadê vocês? O cara, o... Tem que tacar o veneno, velho. Tem que tacar o veneno, velho.